Oi gente, tem uma cheirosinha aqui, ó, já tirei o plástico, ó, tá, vou abrir aqui rapidinho, tá, aqui tem a revista, ó, é Avon, ciclo 16, casa estilo, aí vem, revista da Natura, 17, 16, primeiro é só, lançamento, caiaque, O2, Vê a mostrinha, depois eu vou mostrar aqui pra vocês, aí a gente poderia comprar o pré-lançamento, né, aí esse pedido aqui, gente, é de uma amiga minha, como ela tá sem poder passar, ela pede no meu cadastro, que eu acho maravilhoso, né, esse é dela, né, aí ela pediu masculino, novo, E pediu, cadê? E pediu, aqui outra revista, e pediu o feminino, ó, tá vendo? O masculino e o feminino, aí ela pediu também, ó, dois refis macadâmia, ó, um, dois, 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 dois macadâmia, foi que ela pediu mais, aí ela pediu dois algodão, dois refis de hidratante todo dia, algodão, Um, e o outro, ó, tá, aí ela pediu mais, uma caixa de sabonete, que foi mais dela, é o oros, ela pediu dois, dois oros, Aí ela pediu também o caiaque pulso, aí, deixa eu ver o que é que tem mais dela aqui, e ela pediu esses dois humor aqui, ó, tá, pediu os dois, deixa eu ver o que é que tem mais dela aqui, pronto, Aqui foi meu, aproveitei e fiz um pedidozinho mínimo, ó, o homem é sense, pedi pra mim, pronto, entrega, vem aí dia das crianças, Pedi essas duas colôniazinhas, natureza, nuvem, ó, tá vendo? E uma caixa de sabonete, que é sempre bom ter aqui, né, pronto, aqui é meu, pedi esses quatro, Aí veio de, de, de brinta e amostra, veio essencial, o Mirra, vai vir lançamento aí, essencial Mirra, né, dois veio, Veio outro transformador, aí veio todo dia, esses sachezinhos, três, e veio também, ó, a amostrinha do caiaque 02, só que só veio masculino, né, E tem um cheirinho muito gostoso, eu gostei do cheirinho dele, né, então, vídeozinho com esse, essa abertura de caixa de pedido, De uma amiga minha, no meu cadastro, e vamos embora, aqui tá, né, pronto, aqui o pedidozinho foi esse, vou separar pra mandar ela vir buscar, Que já chegou os pedidozinhos dela, o videozinho rápido, tá, gente, pra mostrar esse pedidozinho do ciclo, tá bom, um beijo, até um próximo vídeo, tchau!